Então, senhoras e senhores, então vamos dar início a gravação de Natal. Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Eu estou aqui, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Eu estou aqui. Olho pro céu e vejo uma nuvem branca que vai passando, Olho na terra e vejo uma multidão que vai caminhando, Com essa nuvem branca essa gente não sabe aonde vai, Quem poderá dizer no caminho certo é você, meu Pai. Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Eu estou aqui. Toda essa multidão tem um peito, amor e procura a paz, E apesar de tudo, a esperança não se desfaz, Olhando a fonte, nasce no chão daquele que tem amor, Olho pro céu e sinto o ressalto, 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 Olho pro céu e sinto o ressalto. Olho pro céu e sinto o ressalto. Olho pro céu e sinto o ressalto, Olho pro céu e sinto o ressalto. Olho pro céu e sinto o ressalto, Olho pro céu e sinto A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL